Alguém já te disse, ei, olha pra mim quando eu estiver falando com você, é chato quando alguém faz isso, né? Mas a questão é, o contato visual é poderoso. Existem muitos estudos que mostram como isso pode fazer você se apaixonar por alguém, a mulher gostar de você, você conseguir um emprego numa entrevista, você conseguir algo que você quer, apenas com o contato visual. Então, é muito poderoso. Estabelecer um contato visual com outra pessoa também é simplesmente humanizar, especialmente se você mora em uma cidade grande, onde dificilmente alguém olha para os outros, dificilmente alguém sorri, você olhar para alguém e dar risada, cara, é fora do normal. Então, na verdade, o olho no olho nos torna mais empáticos, mas também muda a cultura. A gente fica mais carismático, a pessoa tem mais respeito, a pessoa ganha mais confiança. Portanto, se você não faz contato visual com as pessoas com muita frequência, o primeiro passo é começar com quem você interage todos os dias. O caixa do supermercado, os seus colegas de trabalho, o garçom, seus parentes, amigos, etc. Às vezes você vai comprar um pão, vai no mercado ali, você passa no caixa com a cabeça baixa ali e nem olha na cara. Às vezes um contato visual, bom dia, tenha uma boa tarde, já muda a pessoa, já vê que você é um cara confiante. Então, psicólogos e neurocientistas têm estudado o contato visual há anos, cara. E eles descobriram muitas coisas sobre o poder, incluindo que os nossos olhos revelam como a gente pensa sobre as outras pessoas, o que a gente está pensando. Se você está olhando para uma pessoa firme, quando você vai sair com uma mulher, você senta, conversa com ela olhando nos olhos. Isso demonstra que você é um cara superior e um cara de valor. Agora, como conhecer pessoas através do contato visual? Tem um grande filósofo que chama Ralph Emerson que disse que os olhos dos homens podem conversar tanto quanto as suas línguas. Ele tem toda razão, cara. Às vezes um olhar, ele fala mais que algumas palavras. Só o fato de você olhar, às vezes você sai com seu amigo, acontece alguma coisa e você olha para ele diferente, ele já entende o que você quer falar. Então, às vezes a gente nem precisa abrir a boca. A forma como alguém te olha pode ter muito a revelar. Então, você não pode olhar para o chão. Aqueles que olham para o chão, todo momento, eles demonstram que você é uma pessoa tímida, difícil de expressar os sentimentos ali. Pode ser um sinal de submissão. Você está achando que a pessoa é melhor que você, você olha para o chão ali como submisso. Então, não faça isso. O olhar de interesse é quando a pessoa olha para o seu rosto durante pelo menos 80% do tempo da conversa ali. As pupilas dela costumam dilatar, ela costuma sorrir para você. Ela não fica desviando o olhar, esse é um olhar de interesse. Agora, como usar o olhar ao seu favor? Depois que você entendeu que é fundamental ter o contato visual, que as pessoas demonstram seus sentimentos através do olhar, uma forma interessante de alterar o olhar de forma natural é olhando cada vez mais para o olho e também para a boca da pessoa. Assim, se torna possível manter o contato necessário sem parecer intimidador, sem dar medo de outra pessoa, você fica fixado no olhar dela. Pode olhar para o rosto, para a boca ali, sempre mantendo o olhar no rosto dela. Então, evite olhar para o seu celular, para o seu relógio, quando fala com alguém. Evite desviar a sua atenção ali, que você perde o foco da conversa. Não é uma atitude muito educada quando a mulher está falando e pode demonstrar que você não está interessado no que a pessoa diz. Então, a maioria dos caras que estão conversando com a menina, eles desviam o olhar, tem vergonha de olhar nos olhos. Mas no livro Receita da Atração, eu falo tudo sobre isso. O poder que você tem para conquistar uma mulher que você gosta e não está usando, cara. Quando você lê o livro, você vai mudar de vida e conquistar a mulher que você gosta. Então, garanta já o seu no primeiro link da descrição. O livro vai para o seu e-mail imediatamente após o pagamento. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe com seu amigo. Meu nome é Cauê e eu estou aqui para ajudar você. Um grande abraço. Tamo junto.